Beleza pessoal, estou passando aqui apenas para dar um alerta para vocês que estão querendo comprar o Mediabox B3 ou o Nanobox analógico da Sentry. Está no site da Sentry um comunicado que houve um acidente e a carga foi extraviada de receptores da Sentry, o site HD regional, e quem estiver comprando esses receptores não irão conseguir cadastrar porque o cartão foi cancelado, o cartão de acesso, o site HD regional desses receptores foram cancelados pela própria Sentry e eles não vão regularizar esses cartões, ok? A carga estava no seguro, como fala no site, é só você entrar no site da Sentry que você vai ver lá que aconteceu esse acidente aí, ok? Então tome cuidado, se você ver um preço muito baixo de receptor Sentry ou Nanobox em sites, olhe se o site é confiável, beleza? Se for no Mercado Livre ou OLX, olhe se esse site é confiável, se a pessoa é confiável para você acabar não comprando um receptor que depois você não vai conseguir cadastrar no site HD regional, beleza? Está no site da Sentry, é só você entrar na internet lá e você vai ver esse comunicado, beleza pessoal? Só passei aqui para avisar vocês sobre esse problema aí que a Sentry está passando e que pode enganar muitas pessoas, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo!